Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje, o Evangelho, nesse capítulo 4 de São Lucas, nos narra, desde segunda-feira, um dia na vida de Jesus. É quase que, quase que não, é um paralelo do Evangelho escrito primeiro de São Marcos, capítulo 1. Um dia na vida de Jesus, que mostra como Jesus equilibrava e harmonizava a sua vida, os seus deveres e os âmbitos do seu ministério. Então tudo começou no Evangelho da segunda-feira, quando Jesus vai ensinar na sinagoga. E depois, ontem também, mais uma vez, Jesus dentro de uma sinagoga, no sábado de manhã. Os judeus vão à sinagoga no sábado, pela parte da manhã. E aí tem o Evangelho de hoje, saindo da sinagoga, vai à casa de um amigo, de Pedro, lá vai curar a sogra de Pedro. No fim da tarde, Jesus vai atender a cidade toda, a sinagoga, que é a igreja, a casa dos amigos. E nós temos aqui a comunidade maior, como que é a sociedade, pessoas, um sem número de gente que Jesus vai curar, evangelizar, abençoar. E essas pessoas nunca nem vão agradecer Jesus, e Jesus nem vai saber quem é o nome delas, né? Esse bem maior que se faz a todos. E depois, o fim da madrugada, o início do dia. Jesus que se levanta antes do sol para rezar. Portanto, a nossa vida também tem esses quatro âmbitos. A igreja, os próximos a nós, a família, os amigos. A comunidade, aqueles que nos conhecem de vista, de longe, e eventualmente precisam de nós. E a nossa vida de oração pessoal, nosso relacionamento com Deus. E o dia de Jesus termina e começa com o momento da oração. Jesus, no caso dele, sabia que se ele não rezasse antes do sol nascer, ele não rezava mais ao longo do dia. Não pensemos que Jesus passava o dia rezando, não era possível a ele isso. Mas ele sabia, se eu não rezar antes de todo mundo acordar, depois eu não tenho mais sossego, né? Mas, irmãos, esse evangelho está aqui para nós. Nos mostrando a força da oração. E a força do ser guiado por Deus. Então, nós ouvimos no evangelho de segunda-feira que Jesus pregou numa sinagoga. As pessoas ficaram escandalizadas. E queriam jogá-lo do precipício. Foi o momento de maior fracasso na vida de Jesus. Jesus foi rejeitado, foi zombado, tido por doidinho. Passou vergonha na frente dos discípulos. Enfrentou e conviveu com pessoas de um coração muito duro. E quase foi jogado do precipício. No outro dia, a multidão está atrás dele e não quer que ele vá embora. Jesus foi do fracasso ao sucesso. 8 ou 80. E nada disso determinou a vida de Jesus. Nem o fracasso, nem o sucesso. O que determinou a vida de Jesus é esse versículo que nós ouvimos aqui. Quando dizem Senhor, não vá embora, não. Todo mundo quer te ouvir de novo. E Jesus diz, eu devo. Foi para isso que eu vim. Então, aqui está o propósito e o dever. Meu irmão, minha irmã, a gente não é cristão de verdade, ou ainda é muito carnal, para usar a expressão da primeira leitura que nós ouvimos aqui do apóstolo Paulo, quando a gente é guiado por mimo. Por mimo. Vida de padre em paróquia é o quê? Metade do tempo. Aguentar católico carnal. Aguentar a gente mimizenta. Aguentar a gente que veio reclamar. Reclamar que não foi compreendido. Reclamar que não foi amado. Reclamar que a fulana falou assim, que onde já se viu fazer de tal forma, não fazer da forma, não sei o quê. Reclamar, 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 reclamar. Eu queria ter um pedaço de pau. A chinela de pau. Não tem coisa que envergonhe mais a Deus Eu fico imaginando o diabo olhando para o céu e rindo de Jesus e falando assim, vai besta, morrer na cruz para isso aí, ah, idiota. Do que quando uma pessoa que se diz de Apolo, de Pedro, de Paulo, alguém que se tem, alguém que vem na missa, alguém que comunga, alguém que gosta de servir a Deus em eventos e coisas, começa a reclamar. Começa a ficar dodói. Isso é ridículo. Isso humilha a Deus. Isso faz o inferno rir da cara de Jesus Cristo. De verdade, parece que eu estou vendo Satanás olhando para o céu, lá do quinto dos infernos e falando, vai besta. E não é por causa dos drogados, das prostitutas, não, que o demônio olha para Jesus e fala, vai besta também, né? Mas por esse tanto de gente carnal no ego, até ontem ia mudar o mundo. E é nada. Primeira cara feia que trombou, primeiro desabor que passou com fulano, com fulana, já está aí todo desaguado, precisando de socorro. Isso é uma vergonha. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de quem não sabe o que quer. Sabe? Que história é essa? Porque quando o assunto é Bolsonaro, quanto mais bate no teu Bolsonaro, mais Bolsonaro você é. Quando é o Lula, quanto mais bate no teu Lula, mais Lula você é. Agora, quando é Jesus, te arranhou, o bebê chora. Está gordo, careca. Sabe? A senhora está já caída, na menopausa, não aprende nada, não amadurece nunca. Jesus teve um profundo fracasso num dia, um profundo sucesso no outro. Nenhuma coisa, nem outra coisa, mudou quem ele era e a compreensão do que ele devia. Você não sabe, não, filho? Filho, o que você deve a Deus? Você não tem noção do que você deve a Deus? E se você não sabe, eu te digo, você deve tudo a Deus. E Deus cobra a conta como? Nós devemos tudo a Deus. E não pense você que a gente não tem que pagar, não. Nós temos que pagar a Deus. E temos que pagar como? No exercício do carisma que temos, do dom que temos e do bem que podemos. E onde é que está a tua intrepidez? Estou gostando desse silêncio. Eu devo. Foi para isso que eu vim. Ou você deve o quê? Ou nós viemos para quê, meus irmãos? Para sermos amados, queridos e ganhar um colinho do paroco? Viemos para quê? Para que a nossa sociedade nos cumprimente na rua e fale, você estava trabalhando no acampamento? Nossa, que coisa mais linda aquilo. Não, mas me convida, eu queria também. Oh, 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 oh. Tem gente que precisa de uma chinela de pau. Foi para isso que eu vim à terra. Jesus sabe para quê que veio. Mas por que é que sabe o que deve? Por que é que sabe para quê que veio? E nem o teu aplauso, nem a tua crítica muda isso nele. Porque reza. Porque é espiritual. E aí, nós vamos entender a primeira leitura. Essa temática do homem carnal, não espiritual. Do homem psíquico, não espiritual. Que se a gente entendesse isso e vivesse isso, gente, assim, nem remédio você tomava mais. De verdade. Não tomava. O Paulo ontem começou a carta, então, dizendo, irmãos, o homem psíquico, que fica só na compreensão natural das coisas, não entende as coisas de Deus. E as coisas de Deus, para ele, parecem loucura. Porque não tem o espírito. As coisas espirituais só entendem quem é espiritual. As coisas da fé, é necessário a unção interior do Espírito Santo. Senão elas parecem bobeira, cafonice, radicalidade, sofrimento, exagero e tudo isso. Essa foi a temática de ontem. E hoje, Paulo continua falando desse assunto. Dizendo, irmãos, eu não pude vos falar como a pessoas espirituais. Mas, apesar de vocês serem aí da paróquia, de Corinto, vocês não são espirituais. Gente, tem pessoas que participam da igreja, mas elas não são espirituais. Então, você que me escuta agora e não é muito de igreja, não se anime também, dizendo, é, por isso que eu nem vou muito. Bom, se quem vem à igreja nem sempre consegue ser espiritual, você que é um católico mau e porco consegue, também não. Então, relaxa aí. Para todo mundo apanhar hoje. Não vos pude falar como a pessoas espirituais. Eu tenho que falar com vocês. Paulo está irritado aqui. Como que com pessoas carnais. Como que há crianças. Não cresce nunca na vida em Cristo. Aí ele continua. Só pude oferecer a vocês leite. Mamadeira, leitinho. Não posso dar alimento sólido. Não tem leite para mastigar. Não tem dente para mastigar. Vocês não são capazes de receber alimento sólido. E nem atualmente ainda são. Meus queridos, existe um alimento sólido. Mas se a gente não deixa de ser criança. E o que é uma criança aqui no contexto? As crianças são lindas, são fofúchas. Padre Mário. Ai, o coração da gente fica quentinho. Só que diz não para uma criança, para você ver. Fala que não pode. Manda esperar. Fala para ela que agora não pode comer bolacha. Porque o almoço já está saindo. Fala para ela. Explica para ela. Diz não para ela. Fala para ela que a Tati, a Pátia, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gia, a Luia, a Fervão. Mas ela não vai porque ela não é todo mundo. Para você ver o que acontece. A criança, gente, é um serzinho fofucho, querido. Dobrado sobre si. Ela quer saber dela. Então ela não quer saber se tem visita. Se ela está com fome, ela chora. Ela não quer saber se a mãe está cansada. Não é assim? A criança, ela é extremamente ela. Criança não ama ninguém. A criança é o ser mais perversozinho que tem. Ela não quer saber se você vai passar vergonha ou não. Se ela quer aquele negócio que está na prateleira, na vitrine, ela quer. E se você não der, ela cai no chão e faz birra. Apesar que mãe que leva criança em supermercado, essas coisas, merece também. Eu acho que merece. Para que você levou também, né? Mas enfim, fecha parênteses. Vocês são como que crianças? A criança, gente, ela é dobrada sobre ela. Ela não tem esse parâmetro do agora não é hora. Ela não tem esse filtro nela. Isso ela vai recebendo com a educação. E olha o que Paulo está dizendo. Vocês são crianças, Corinto. Gente, quantos de nós somos crianças? Por quê? Porque não temos a leitura espiritual das coisas. O que é, então? É a sequência do tema de ontem. Nós estamos em Quaresma de São Miguel. Vários de nós, né? Missa hoje votiva São José. Gente, qual é o fruto maduro desse negócio chamado igreja e reza e missa e padre? Padre e santo. Senão, amadurecer e aprender a ser espiritual. Então, diante de alguém que me ofende, diante de um contratempo da vida, muitos de nós nos revelamos carnais, pagãos. Tanto quanto quem não reza, tanto quanto quem não tem fé, tanto quanto quem não crê em nada. Sempre que o nosso ego é tocado, amassado, contrariado, sempre que a gente é exigido, esticado, a gente espana da xilique, igual um pagão. A gente precisa aprender a mensurar a nossa vida. Chega disso, minha gente. Quando a virtude se apresenta, quando é hora de perdoar, quando é hora de ser puro, quando é hora de ser magnânimo de alma, como Jesus. Todo mundo que está dentro da igreja resolve dizer. Ah, padre, mas hoje em dia não é assim, né? É complicado hoje em dia. Meu irmão, se é para você me dizer que hoje em dia é complicado, vai lá para fora. Você imaginou um jogador de futebol? Ele vai ser cobrado pelo técnico. Comissão técnico, o time está perdendo, o time não está bom. Aí o técnico vai cobrar ele, bota ele na balança para pesar e fala assim, você está 3 quilos acima do peso. Gente, você imaginou que glória deve ser um ser humano que ao se pesar constata que ele está só 3 quilos acima do peso, gente? Quem seria imensamente feliz se tivesse só 3 quilos acima do peso? Ah, meu Deus do céu, 3 quilinhos. Agora você imagina que esse jogador vira para o técnico e fala assim, nossa, mas assim, você tem que me compreender, você tem que me perdoar, porque hoje em dia, segundo as estatísticas, 70% dos brasileiros estão obesos. Estão no mínimo 7 a 12 quilos acima do peso. Queridão, se for para você me dizer que estar acima do peso é normal, porque todo mundo... Tira essa camisa e vai arrumar outro emprego. Você é um jogador de futebol, você não pode estar acima do peso. Gente, a gente vem à igreja, a gente lota a agenda de padre, a gente não dá sossego para aquelas pessoas da paróquia que às vezes parecem ter um donzinho espiritual a mais de oração. A gente vive atrás de santo isso, santo aquilo. O Santíssimo vai passar, não hoje, amanhã. O Santíssimo vai passar, a gente sai do nosso lugar, a gente embola com as cadeiras, a gente precisa relar no Santíssimo. Mas quando é a hora de ser cristão? Ah, mas hoje em dia, né? Ah, mas homem, o senhor sabe como é que é, né? Ah, que jovem, não sei o que, não sei o que. Ah, porque não é fácil, padre. Porque quando eu era criança... Ah, meu filho, então vai lá para fora. Então desocupa. Paulo está dizendo, vocês são crianças, vocês não crescem, dobrados sobre si, as suas razões e as suas birras. Então, o fruto maduro, amados, da fé é aprender a ler a vida com os olhos da fé. Então, todo mundo se faz de besta, se faz de morto. E aí você conclui. Se você não fizer, ninguém faz. Se você não for, ninguém vai. Se você não estender a mão, nada acontece. O homem psíquico carnal diz o quê? Estão me explorando, estão me fazendo de tapete. O homem espiritual diz o quê? É Deus me dando a graça de usar as capacidades que ele me deu, de ser generoso, ser fraterno. Porque é mais alegre em dar do que receber. Está na Bíblia, que você não lê, filho. É aqui que está a nossa cura. Gente, se a gente fosse assim, sei lá, 70%, 80% dessas tarja pretas que se toma, não se tomaria. Falta uma leitura de fé para a vida. E a leitura de fé para a vida não faz a vida ficar cor de rosa. A leitura de fé da vida não faz a outra pessoa não ser sem vergonha. Eu estou vendo que você é sem vergonha. Eu não sou besta. Mas eu estou na leitura de fé. Não é porque Jesus tinha uma leitura de fé que ele achou que o povo que queria jogar ele do precipício era um bando de anjinhos. Jesus viu que eles eram cretinos, que eles eram hipócritas. Jesus chamava as pessoas de hipócritas. Mas ele está numa leitura de fé da vida, dele mesmo. Percebe isso? Ler a vida a partir da fé. Agora, meu querido, como é que se lê a vida a partir da fé se na sua cabeça, se no seu coração não tem Bíblia? Se na sua cabeça, se no seu coração não tem palavra de Deus? Se na sua cabeça, no seu coração não tem história de santo, dos santos de Deus? O que é que tem na sua cabeça? Nós somos assim. Sempre que um afeto nosso, uma emoção nossa é tocada, alegria ou tristeza, sempre que a gente é exprimido, lá quando a gente precisa fazer um raciocínio e um pensamento sobre, para avaliar se é bom ou ruim, bonito ou feio, se eu quero ou se eu não quero, se eu fico quieto ou falo, a alma humana procura dentro de si um argumento, uma justificativa, uma nota de rodapé. Se o ser humano não tem as palavras de Jesus ali, bem quentinho e vivo, na primeira gaveta que ele vai puxar da sua inteligência, ele não consegue ser espiritual. E quem não é espiritual, sofre e faz sofrer. Quem não é espiritual, precisa do leite e não come alimento sólido. A criança, quando ela começa a comer alimento sólido, ela começa a comer sozinha, ela dá menos trabalho, ela mesmo se serve. Você fala, ai filho, vai lá, a mãe está apressada hoje. Vai lá filho, pega na geladeira, esquenta no microondas, ela se vira sozinha. Mas a criança que está na fase só do leite, ela se vira sozinha? Não, você tem que parar tudo o que você está fazendo para dar o leite. E quantos de nós, meus queridos, só damos trabalho? Não trazemos uma alegria para o nosso padre, para a nossa comunidade, para o marido, para a esposa, para os pais, para a família, para ninguém, a gente só dá trabalho. Jesus amado. E aí continua Paulo, agora ele vai falar de um sintoma da carnalidade, um doce, de tantos, isso aqui. Por acaso, irmãos, as rivalidades e rixas. Pronto, achou. Rivalidades e rixas entre vocês aí. Não mostram que vocês não são espirituais, vocês são carnais. Vocês estão na carne ainda? Quando um declara, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, vocês não estão agindo como gente carnal? Então as rivalidades e as divisões dentro de Corinto. Porque, de novo, não tem a leitura espiritual da vida. A igreja tem diversos dons, diversos carismas e âmbitos. Qual é? A leitura espiritual de tudo isso. Que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tudo aquilo que favorece a pessoa ser de Cristo, deveria, no mínimo, ser benquista pelo meu coração. Não é que eu não vou fazer parte daquilo, é benquista pelo meu coração. Mas Paulo está dizendo aos corintios, entre vocês, vocês ficam brigando, quem se converteu por causa do Paulo, quem se converteu por causa do Apolo. Mas a ideia do Paulo e do Apolo, não era fazer todo mundo encontrar Jesus? Era. Não encontrou Jesus? Então por que brigar pelo Paulo ou pelo Apolo? Porque aqui, meus irmãos, tem a vaidade, tem o ego. Isso aqui é o instinto mais primitivo do ser humano, a competição. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É por isso que política e futebol é um negócio tão quente. porque nos eleva no ego. O sujeito, se tiver que fazer uma caminhada até o mercado da esquina, ele fica ofegante, ele é totalmente fora de forma. Mas como o time dele é campeão e ganhou do time do outro, ele se sente vencedor, ele se sente até saudável. Não é isso? Ele não é ninguém na fila do pão, mas como ele votou no que ganhou, e o outro votou no que perdeu, esse se adesivar em alguém. Meu querido, você pode se adesivar em alguém, mas você não é o alguém. Não é verdade? Você pode se adesivar em alguém, mas esse momento do Paulo ou Apolo é uma catarse coletiva. Outubro, agora nós vamos ter eleição nos nossos municípios. É ou não é isso que muita gente vive? A pessoa não é nada, a pessoa não é ninguém. Ela não tem nada de interessante para dizer, ela não vale a pena ser escutada. Mas ela é tomada de uma euforia. E quando fulano ganha, ou fulano perde, ele tem que aquilo é com ele. Então, querido, você se adesivar em Paulo ou em Apolo, padre A ou padre B, não te dá virtude nenhuma. O importante é ser de Cristo. Mas é isso que Paulo está falando, meus irmãos, é isso que ele precisa curar em nós. Nós vamos ser pessoas espirituais. Como é que vamos ser espirituais se a gente não reza? Como é que vamos ser espirituais se a gente não faz uma leitura de fé da vida e não se faz leitura de fé sem o óculos do evangelho, da palavra de Deus? Porque senão, quando a gente é tocado, exprimido e convocado, a gente busca o refrão de uma música sertaneja, a gente busca aqueles jargões que ouviu desde sempre, o mundo é dos espertos, eu não levo desaforo para casa, bateu e levou. Sabe aquelas meia-verdades das coisas? Tem gente que passa uma vida dentro da igreja, mas a nota de rodapé da vida dele, o jargão dele, o refrão dele, quando o assunto é dinheiro, sexo, ofensa, beleza, riqueza, pobreza, é sempre, a pessoa ela sempre se expressa, ela sempre se apoia em algo tosco, em algo mundano, em algo carnal, agora meus irmãos, se é para ser carnal, fiquemos do lado de fora, nós necessitamos da palavra, e Paulo tem uma leitura de fé das coisas, eu plantei, Apolo regou, é Deus quem faz crescer, nenhum nem outro é propriamente importante, importante é Deus, mas aquele que planta, aquele que rega, cada um vai receber de Deus, a sua recompensa, e nós somos cooperadores de Deus, é uma leitura de fé, e voz, lavoura de Deus, é por isso que Paulo escreve duas cartas pesadas aos corintios, porque ele entende, vocês são como uma lavoura, e lavoura tem que arrancar o mato, tem que jogar adubo, tem que jogar veneno, tem que ter paciência, é uma leitura de fé, que Paulo está tendo de um povo difícil, Paulo poderia ter uma outra leitura, do mesmo povo difícil, só me enche as paciências, não me dá lucro, o que eu ganho com isso? Eu já trabalho, faço isso, 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 para ficar passando desaforo na mão desse povo? Vá porra, é um jeito de entender a vida, não é assim? É um jeito de entender a vida, esse jeito do, o que eu ganho com isso? O que vocês vão me dar? Não tem muito casamento que acaba nessa hora? Você olha para o teu esposo, olha para a tua esposa, conclui que não é o que você imaginava, que tem uns limites que nunca vai superar, que a vida é mais ou menos essa em vez, aí você começa a olhar para você, mas o que eu ganho com isso? Eu sou novo ainda, eu sou bonitão ainda, lá na empresa as mulheres, tudo olha para mim, e o cara começa a fazer essa conta, o que eu ganho, o que eu recebo, qual é a leitura de fé? Eu sou Cristo para essa esposa, eu vou ajudá-la a carregar a cruz dela, que é ela mesma, eu sou Cristo, casamento é sacramento, o que é sacramento? É onde a gente recebe Jesus através de algo, isso é um sacramento, a igreja não tem sete sacramentos? O que são sacramentos? Sinais visíveis e sensíveis, que comunicam a graça de Deus, você quer ser filho de Deus, você quer ser lavado por Deus, você precisa de um negócio chamado água do batismo, sem água do batismo não tem, ah, você fez umas besteirinhas, está distante de Deus, você precisa de um sacramento chamado confissão, reconciliação, o padre tem que fazer assim, se o padre não fizer assim, pode chorar no travesseiro, não adianta nada, ah, eu preciso de força, você precisa de força, você precisa comer o corpo de Cristo através do pão da Eucaristia, não comeu, não comeu, o que é um casamento? Agora, se na missa, o que nos dá Cristo é o pão, se no batismo o que nos dá Cristo é a água, se no acrismo o que nos dá o Espírito é o óleo, no casamento quem dá Cristo é o quê? A pessoa que se casou com a outra, e quantas mulheres e homens são profundamente carnais no seu casamento, ele não entende que ele foi chamado a ser Jesus para essa mulher, você é Jesus para ela, e ela precisa de perdão, paciência, cura, exortação, amor, você é Jesus para ela, agora o homem psíquico acha isso um baita de um mau negócio, você concorda comigo? Isso sufoca, isso é exigente, isso é injusto, é que o senhor não tem leitura de fé, vai morrer atrás de terapia de casal, porque não tem a leitura da fé, então meus queridos, nós precisamos crescer, Deus nos livre de Paulo nos mandar um zap hoje, nos chamando de criança, nos chamando de carnais, e quando a gente cresce, a nossa vida se torna benefício para todo mundo, Jesus foi na sinagoga, fez bem a sinagoga quem estava lá, depois ele foi na casa de Pedro, fez bem a quem estava na casa de Pedro, depois ele vai para a praça da cidade, fez bem a quem está na praça da cidade, e depois ele fez bem a ele mesmo, quando foi rezar, então à medida que a gente cresce na fé, à medida que a gente deixa de ser carnal, a gente se torna benéfico, benéfico, até me lembrei agora de um doce chamado Banoff, vai ver que é por isso que aquele trem é tão bom, porque Banoff está muito perto de benéfico, será que é isso gente? Você rindo acorda, vamos lá, não é isso? Mas você vai comprar um terreno, uma propriedade, não, mas está caro, não é que está caro, é que ela foi beneficiada, ela recebeu benefícios, a nossa vida espiritual, meus irmãos, põe benefícios em nós, a gente fica benéfico, benéfico à sinagoga, benéfico aos mais íntimos, benéfico aos que nos tem, por um referencial de alguma coisa, e benéficos a nós mesmos, e aí então, depois de ter curado, libertado, trabalhado muito, na sutileza desse versículo aqui, que fala da sogra de Pedro, que tinha uma febrezinha besta, Jesus ordenou a febre, deu uma ordem na febre, a febre sai, diz o evangelho, ela se levantou e colocou, se colocou, e começou a servi-los, quando Jesus nos toca de verdade, a gente se levanta e começa a servi-los, não tem como servir Jesus, sem servir Pedro, Tiago, André, João, Mateus, e até o Judas Iscariotes, não existe amor a Cristo, sem amar o irmão, não existe amor a Jesus, sem amar a igreja, não tem isso, ela começou a servir-los, todos, né, que estavam com Jesus, mas aí irmãos, depois de tudo isso, Jesus sai para rezar, e vai rezar, queridos, o evangelho nos foi dado, para que a gente aprenda a rezar, então eu quero convidar você hoje, no momento das preces, que nós vamos cantar a São Miguel, a canção dele, no momento da comunhão, quando você comungar na sua ação de graças, e ao longo do dia de hoje, o evangelho nos foi dado para rezar, então hoje, nós vamos rezar o que a gente sonha, ai seria tão bom, valei-me São José, a gente vai rezar o que a gente morre de medo, Deus me livre, ai, nossa senhora, protege Jesus, a gente vai rezar o que dói, joelho, coluna, caroço, câncer, diabetes, rinite, artrite, artrose, e também o coração, que às vezes está doído, a alma é que está machucada, mas nós precisamos rezar também, meus irmãos, uma resposta a Jesus, através da palavra dele, então hoje, no momento das preces, no momento da comunhão, e ao longo do nosso dia, nós temos que rezar, encontrar um tempo, para ficar com Jesus, e ali, pegarmos o evangelho, e tudo o que a gente compreende dele, e transformar em, oração, e o evangelho de hoje, ele é cheio de imagens, se colocar diante de Jesus, como a sogra de Pedro, e dizer, Senhor, eu sinto em mim, um negócio ruim, eu não tenho vontade de servir ninguém, eu queria chutar todo mundo, essa é a verdade, eu queria mandar todo mundo, para algum lugar, tira de mim essa febre, nos colocarmos como os endemoniados, os possessos, que precisam ser tocados, nos colocarmos diante de Jesus, como o próprio Jesus, e dizer, Senhor, o que que eu devo, para que que eu vim, eu continuo, eu termino, eu vou para frente, eu vou para trás, as minhas decisões, nos colocarmos hoje, diante de Cristo, irmãos, como crianças, que querem começar, a comer alimento sólido, e falar assim, Senhor, eu sou cheio de rivalidade, de rixa, eu sou egoísta, eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu sou dodói, eu sou uma vergonha, Jesus, perdão por estar te envergonhando, diante do capeta, eu sei que o demônio te olha, e dá risada na tua cara, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu pago tudo que devo, mas eu sou uma criança mimada e chata, sempre que alguém me contraria, sempre que alguém me decepciona, e sempre que o dom e o carisma que o Senhor me deu, me custa alguma coisa, eu reclamo, eu choro, eu esperneio, eu desanimo, e eu desisto, o evangelho, meus irmãos, nos foi dado para rezar, quem reza cresce, quem reza sai do leitinho espiritual, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos, e as metas para a vida, a partir dessa homilia, acesse www.padrimario.com.br